A paz de Deus, pessoal, tudo bem? Eu estou bem na paz, o Senhor, graças a Deus. Quero começar esse áudio lendo Abacuque 3, do verso 17, 18 e 19, que diz assim Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Que lindo, né? Realmente é uma declaração de confiança em Deus. Essa é a oração do profeta Abacuque, que está no capítulo 3. Se vocês quiserem, leiam todo o capítulo que contém toda essa oração. O profeta Abacuque, quando ele fez essa declaração de amor e confiança ao Senhor, esse propósito de viver na alegria, ele estava a contemplar os campos sem frutos. O chão árido, o povo a gemer de fome, com raios vazios. Apenas ele dizia por fé. Ele dizia que exultaria o Senhor em meio a tudo aquilo. Era praticamente um propósito de fé e esperança. É procurar ânimo onde não tinha. Seria uma confissão de alegria de você, em meio à destruição, você dizer que todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Para quem não sabe a história de Abacuque, ele questionou muito a Deus por que o Senhor não tomava providência. Porque o povo, naquela época, eles estavam muito incrédulos e eles estavam passando provas terríveis. E o que acontece? Nessa época, ele questionava o Senhor por que o Senhor não tomava providência em relação a tudo o que estava acontecendo. E depois, se vocês lerem todo o livro de Abacuque, no final, ele deposita toda a confiança em Deus. Porque ele era um profeta que ele falava diretamente com Deus. Ele falava e o Senhor respondia a ele. E ele exultou no coração dele que ele viveria na alegria, independente de qualquer situação. que ele, na realidade, ele já estava agradecendo, numa época de fome, numa época de seca, pela bonança. Uma situação de extrema dificuldade. Deus havia decidido castigar o povo por conta da rebeldia e pecado. E nisso, ele não murmurou. Ele falou que o Senhor era soberano. e que, não importasse o que acontecesse, ele se alegraria no Senhor. Difícil, né, gente? É tão difícil a gente que passa por uma situação difícil a gente confessar dessa forma. Porque nós temos o hábito de murmurar, de reclamar. Imagine uma situação extrema dessa. O povo na fome, o povo sofrendo, tudo seco, sem colheita, sem comida. E você saber que a vontade do Senhor, naquele momento, era tudo que você precisava. Abacuque, ele entendeu isso. E procurou acalmar o coração de Deus. Ele poderia murmurar e se revoltar contra o Senhor. Mas ele preferiu confiar e lançar a sua esperança no nosso Deus que nunca falha. E a resposta do Senhor veio através de uma visão. Ele começou a parar de olhar as circunstâncias que o cercavam e começou a viver pela fé. O justo viverá pela fé. Está escrito em Abacuque 2.4. Ele se convenceu de que os caminhos com Deus, os caminhos ao lado do Senhor, eram totalmente seguros, independente do que aconteceria. E é isso que a gente vê hoje. A gente vê pessoas, em meio à dor, ainda confiando em Deus. Ainda depositando a sua confiança em Deus. E eu senti de gravar esse áudio para vocês, porque isso me lembrou tanto que eu tinha passado. Tem muitas pessoas que perguntam, Sol, cadê o seu testemunho? Meu testemunho, ele está no blog. Quem tiver dificuldade para encontrar, acesse de um computador. O endereço www.restaurarcasamentos.blogspot.com.br Na página inicial do blog, lá do lado direito, lá em cima, está escrito meu testemunho. E ali eu conto tudo. Só que nos áudios, eu vou lembrando de coisas que aconteceram na minha vida e vou compartilhando com vocês. E eu me lembrei que em 2012, quando eu estava em pleno deserto, que eu falo no início do meu testemunho, que meu esposo foi morar fora em 2011, e fui morar em outro estado por conta do trabalho. Eu não fui, não quise ir na época, porque eu trabalhava também. E a gente tinha uma vida muito estável na minha cidade. Só que assim, eu não fui aquela mulher sábia que confiou no esposo e falou, Vamos, vamos encarar tudo. Não, eu não quise ir. E o casamento já não estava bom. E eu quis o divórcio na época, em 2012. Início de 2012. Em março, mais ou menos, março, abril. E aí começou a minha prova, porque depois eu vi que estava perdendo realmente meu marido. Eu não quis mais entrar com o divórcio. Na realidade, eu quis falar dessa forma para ele acordar para a vida. Mas isso foi totalmente ao contrário. Tem aquelas mulheres que querem chamar a atenção. Ah, vou mandar meu marido embora para ver se ele melhora, ele vai embora e não volta mais. Foi bem isso. E, na realidade, eu estava infeliz. Eu era uma pessoa infeliz. Tinha um emprego bom. Estava tudo bem na minha vida, só que o meu relacionamento não estava bom, porque meu esposo estava morando em outra cidade, em outro estado. E depois daquilo ali, o senhor foi me moldando, foi me quebrando primeiro, como um barro. E eu só conseguia ver as coisas ruins. Não conseguia ver nada bom do meu esposo, sabe? Eu conseguia só ver o que ele tinha feito de ruim para mim. Aquilo ali me motivava mais a não estar com ele. Daí, meu esposo conseguiu a transferência para a Goiânia. Começou a trabalhar em Goiânia e tal. E aquilo ali foi, né? Falei, ah, bom, agora ele vai colocar a cabeça no lugar, vai repensar. Só que foi tão difícil, gente. Foi tão difícil, porque eu passei tanta luta. E eu lembro que, quando eu vim pela primeira vez em Goiânia, eu tinha vindo, assim, eu não fui aquela pessoa que foi super bem recebida pelo marido no aeroporto. Eu olhava na cara dele, assim. Ai, gente, eu olhava na cara dele, a decepção. Por mais que ele, né, não, vamos tentar alguma coisa e tal. Eu falo que foi meu primeiro deserto, foi mais ou menos uns cinco meses. Ele não estava feliz comigo. Ele não fazia a menor questão de estar feliz comigo. E eu vim, né, passear nessa cidade, até porque ele estava, né, porque eu estava fazendo um serviço aqui, estava trabalhando aqui. E eu vim para trabalhar, para passear, e ele totalmente apático, sabe? Só que, quando eu cheguei, ele até que melhorou. Me levava para jantar em restaurantes bons, me levava para comprar as coisas para mim. Eu falava, ah, o senhor está restaurando, o senhor vai... Só que, assim, quando a gente se despedia, ele falava assim, ah, eu não sei se a gente dá certo, sabe? Eu nunca tinha segurança de que algo estava bom. É lógico que eu tinha plantado tudo aquilo. E daí eu voltava para a minha cidade, que era em outro estado, né? E ele continuava. Depois de dois meses, mais ou menos, um mês, eu pegava um voo, vinha de novo, e era a mesma coisa. A recepção dele era de amargar. Até que Deus foi fazendo a obra, e eu vi, assim, eu estava orando tanto. Foi na época que eu descobri sobre restauração de casamento, né? Eu lia tudo a respeito. E nessa época, assim, pelas orações, tudo, né? O senhor foi amolecendo o coração dele. Até num período que eu, realmente, eu tinha cansado. Falei, olha, se você quiser, tudo bem. Se você não quiser, você pode ir. Foi uma época que ele foi de férias passear na minha cidade. Falei, se você não quiser mais, pode pegar suas coisas e ir embora, que eu não vou tentar mais. Eu acho que foi aí que, realmente, o senhor transformou, ele acordou, e nós, realmente, voltamos. E daí se passaram tantos anos, né? Depois de tudo aquilo, agora nós estamos no ano de 2018. E, novamente, eu estou em Goiânia, a passeio. Gente, está sendo tão diferente. Sabe, assim, eu falo que, nessa época, em 2012, eu não tinha todo o conhecimento que eu tenho agora. Então, assim, o senhor restaurou o meu casamento. Em 2013, ele conseguiu a transferência para a minha cidade, ficou lá. Mas eu não dei valor àquilo, voltou a ficar da mesma forma. Eu não estava totalmente transformada. E, novamente, houve a separação em 2014. E, depois de todo o aprendizado que eu tive, de confiar na palavra, eu estava que nem Abacuque, depois desse período de 2014, 2015, mais ou menos. Eu estava assim, eu estava plantando a minha confiança em Deus, depositando, só que eu não via nada. Eu via aquele campo seco. Sabe, quando você não vê nada, sua vida estava destruída, a minha estava destruída. E eu posso falar sem sombras de erros. porque tudo tinha acontecido na minha vida. Tudo de ruim estava acontecendo. Luto, perdi meu pai, ladrões entrando na minha casa, tantas decepções que eu tive, pessoas batendo no meu carro, tudo que tinha que acontecer, acontecia comigo. A única coisa que não acontecia era eu não perder o emprego, porque o resto, eu acho que o senhor falava assim, não, ela vai ficar no emprego porque ela tem que se sustentar. Porque de resto, doenças, o menino ficava doente direto. E eu depositava, eu falava para o senhor, senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não estou vendo nada, senhor, eu estou assim, eu estou crendo, né, sem ver. Eu não estou olhando as circunstâncias. Mas eu sei que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Essa era a situação de Abacu, que não tinha nem gado nos currais. E tá, todavia eu me alegrarei no senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E eu falava isso. Senhor, ainda que eu não estou vendo nada, eu não preciso ver, eu preciso crer. Me ajude a crer, senhor. Eu sei que eu sou falha, eu sou errante, mas me ajude a crer. A crer no invisível. Eu depositei a minha confiança em Deus. Eu depositei a minha colheita em Deus. Porque até então eu estava plantando. Plantando em terra seca. Plantando em terra árida. E eu plantei, 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 até que eu colhi. Graças a Deus, meu casamento foi restaurado. E eu aprendi a lição. Eu aprendi tudo o que eu precisava aprender. Agora estou em 2018, voltei para o mesmo lugar a passeio. Estou a passeio. Gente, que sensação. Eu passei pelos mesmos lugares que eu tinha passado na época do meu deserto. Só que hoje, completamente diferente. Aquela colheita que eu esperava naquela época não teve. Porque eu não tinha uma plantação. Eu colhi agora. Porque a plantação foi feita. E o Senhor me deu frutos abençoados. Hoje eu vejo a alegria do meu esposo. De estar comigo. De me levar para passear. Eu vejo a alegria do meu esposo. De estar de volta nessa cidade. Porque o Senhor preparou novamente para que ele estivesse aqui trabalhando. E eu tive que vir para cá. Momentaneamente. Que eu já estou voltando para a minha cidade. Mas tudo foi preparação de Deus. Naquele momento, lá em 2012. Eu tinha muita mágoa. Muita angústia. Muita falta de perdão. Porque eu estava naquela situação. Eu falava, Senhor, eu não mereço isso. Olha o jeito que ele me trata. O meu esposo chorava quando ia despedir de mim. Mas quando eu chegava na minha cidade. Ele nem me atendia mais. Ele falava, não. A gente está errado. A gente não vai dar certo nunca. Você pediu o divórcio. Se você quis se separar. Se você quis, ainda você tinha intenção. Sabe? E ele me magoava muito. Não atendia o telefone. Tinha dia que eu ligava. E aí, tudo bem? Porque a gente estava junto, né? E ele falava assim para mim. Por que você estava me ligando? Olha, me faça um favor. Não me ligue. Você me atrapalha. Você faz eu relembrar coisas que eu não quero relembrar. Gente, aquilo lá era um tapa na minha cara. Eu me sentia, assim, péssima. Eu me sentia, assim, a pior pessoa do mundo. Só que quando eu decidi não olhar a circunstância e olhar somente para aquilo que Deus ia fazer, o meu posicionamento mudou. Mudou completamente. Porque assim como está aqui em Abacuque, o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Isso é verdade. O Senhor fez, né? O Senhor foi a minha força e Ele é ainda a minha força. Então, eu vim dar uma palavra para vocês que não desanimem. Embora a situação esteja difícil, embora o que você receba hoje seja só desprezo, o Senhor pode mudar tudo. O Senhor pode te dar uma nova chance. Tem aquela situação, levante do lugar que você caiu, então faça isso. Está caída, prostrada, levante-se. Porque a justificação virá lá naquele lugarzinho que você caiu. Levante-se. Não deixe que o inimigo sopre que tudo acabou, que tudo está acabado, que essa plantação ficará seca para sempre. Não ficará. O Senhor é aquele que está do teu lado, aguando a plantação que você está semeando. Hoje ainda é uma semeadura. Hoje você está uma pessoa diferente, mesmo que às vezes a sua vontade seja fazer o contrário. Porque quando a gente está no caminho da restauração, a nossa vontade não é ser tão boazinha assim. Nossa, aguentei tudo e eu tenho que aguentar mais. Não é. Humanamente falando, não é. Quem quer ser humilhado? Quem quer ser apontado? Ninguém. Só que mesmo assim, plante, chorando. Plante com lágrimas. Que você semeará, você está semeando com lágrimas, mas você colherá com lágrimas de alegria. Porque a minha colheita hoje é de lágrimas e gratidão ao Senhor, mas de alegria. Eu fui num culto aqui em Goiânia, sexta-feira passada, e caiu o Eclesiaste 12, que fala da busca incessante pelo Senhor. Que fala dessa busca, da gente colocar o Senhor em primeiro lugar e confiar, não temer. Eclesiaste 3 fala que é um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiaste 12 fala que a nossa confiança tem que estar no Senhor, que a gente tem que colocar o Senhor em primeiro lugar. Isso eu fiz. Isso eu fiz. Eu coloquei o Senhor em primeiro lugar. Independente de tudo que estava acontecendo. Podia estar acabado. O Senhor foi aquele que esteve em primeiro lugar. Eu falava, Senhor, eu não entendo que caminho que o Senhor quer tomar na minha vida. Como a Bakuki fez, Senhor. Não estou compreendendo. Por que, Senhor? Por que o Senhor não desce aqui? E por que o Senhor está fazendo isso? Era o questionamento dele. Até o momento que ele parou de questionar, e ele foi fazer o quê? Foi dizer ao Senhor que ele confiava. independente de qualquer outra coisa. Muitas pessoas não sabem que essa é uma oração de Bakuki, né? Esse capítulo 3 fala da oração dele. Porque nós temos que nos alegrar no Senhor. Porque o Senhor está fazendo obra. Mesmo a gente não vendo. O Senhor faz no invisível. Mas tem hora que o Senhor traz no visível. O Senhor traz à tona tudo aquilo. Você vai relembrar tudo o que passou. Tudo o que está acontecendo na minha vida. Tudo o que eu passei lá atrás. Hoje eu relembro com alegria. Eu falo, Senhor, nossa, eu venci. E o Senhor me deu força para vencer. Né? Escutado meu marido a todo momento. Eu te amo. Que bom que você está aqui. Você estando aqui, eu não preciso de mais nada. Gente, antes ele falava assim, não me liga. Você está me incomodando. Então, isso daí é pela misericórdia do Senhor. Não há outra justificativa. Então, nós podemos, sim, nos alegrar no Senhor. Sempre, né? Vamos nos alegrar nas pequenas coisas. Falar, Senhor, eu estou aqui. Estou plantando. Estou plantando com dor. Pode ser sincera com o Senhor, sabe? Se desmanche com o Senhor. Senhor, hoje está uma data difícil. Pode ser o aniversário da esposa. Pode ser o aniversário de filho que você está longe. Fala, Senhor, hoje está um dia difícil para mim. Mas eu me alegrarei no Senhor. Porque o Senhor é que fará a justiça ao meu favor. E eu sei, Senhor, que o Senhor fará. E vai falando assim, né? Tem a parte que o Senhor nos leva ao deserto para provar que Ele é Deus. E tem a parte também que nós nos submetemos à vontade do Senhor porque nós queremos chegar a um patamar de confiança total. Eu me alegrarei no Senhor, independente de qualquer situação. E naquela época, eu não entendia. Eu me revoltava, sabe? Eu me revoltava por tantas coisas. E hoje eu entendo tão claramente. Eu vejo os lugares que eu passei. Eu falo, nossa, aquele dia foi tanta emulhação. O Senhor me mostra, assim, claramente a mudança, a transformação. A água transformada em vinho. Por que foi isso? A água transformada em vinho. A minha vida foi uma água transformada em vinho. E eu sei, tenho absoluta certeza que o meu esposo foi transformado em vinho. Eu tenho certeza que a vida de vocês será transformada em vinho. Creiam, creiam. Louve em meio à dor. Aqui nessa passagem de Abacu, que fala que Ele saltava de alegria. Então, saltava naqueles movimentos intensos. Então, o Senhor, Ele quer que nós saltemos de alegria. Que nós o glorificaremos. O Senhor está aqui comigo. Eu não tenho que temer nada. É difícil a gente ser movido através de uma dança em meio à tristeza. É difícil a gente ser tocado quando nós estamos naquela dor da perda. Aquela dor da mágoa, aquela dor da traição, a dor do abandono. É difícil. Mas quando nós sabemos que nós temos um Deus que tudo pode, e nós somos gratos a isso, o Espírito Santo de Deus vem e nos consola. Por muitas vezes eu fui consolada pelo Senhor. E olha, uma coisa eu falo para vocês. Vai ter transformação. A água vai ser transformada em vinho. Creiam, porque assim como um dia eu estive triste lá atrás, hoje eu posso dizer que eu sou feliz na presença do Senhor. Hoje eu posso dizer que a minha família está nas mãos do Senhor. E além disso, a minha confiança está no Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês e que tenham uma ótima semana. Amém? Amém. Amém.